Música Existe uma chama de amor que cresce todos os dias um pouco mais E essa chama incendeia o meu coração semeando amor e paixão Ela aquece a minha vida e queima intensamente alimentando o desejo de ter você ao meu lado, meu bem Alimentando o desejo desse seu carinho e seu beijo gostoso que eu tanto desejo Saiba que com você eu encontro uma paz e um sossego tão gostoso Ao seu lado, meu bem, eu encontrei o amor mais puro e verdadeiro Com você eu sinto que o amor se realiza como uma promessa Nesse caminho da paixão, quero cuidar de você, minha doce princesa Quero trazer você pra pertinho do meu coração, cuidar de seus sentimentos Pois tenho certeza que também você cuidará de mim e do meu sentimento Quero declarar todos os dias o quanto você é especial Por me ter feito ser esse homem apaixonado Confesso, sou verdadeiramente apaixonado por você E esse amor queima em meu peito, abraçando o meu coração Me levando na direção de seu abraço O amor, ele soprou de todas as direções e como uma flecha acertou Enchei-o o meu coração E mais uma vez, meu bem, estou aqui Vendo essa chama ardente Queimar e me fazendo pensar em você O meu coração É reservado só pra ti, minha princesa E ele tá carregado de amor Vem cá, meu denguinho Vem e receba o meu amor, o meu abraço, o meu carinho E vem viver comigo essa história de amor tão linda e sublime Você é o meu desatino É a minha princesa linda É a minha razão de viver feliz e apaixonado Só de pensar em você, meu bem, o meu coração se acelera Só a ideia de ter você ao meu lado e a gente ficar juntinhos Já faz o meu coração vibrar com tamanha emoção Eu não desejo viver apenas de saudade Pois você é a minha paixão e eu quero matar essa saudade E queimar ela com o fogo da paixão É tão difícil estar longe de você, meu bem Esse amor, ele é tão sincero e profundo Você é tudo que eu sempre sonhei Amor, você trouxe calmaria depois da tempestade Você me ensinou o significado do amor E transformou meu sonho em realidade Amar alguém como eu te amo Faz com que a gente queira falar desse amor Com ternura a todo momento E com palavras, eu tento expressar o que eu sinto por você Esse é o meu jeitinho de ser Romântico e apaixonado desde que você surgiu Saiba que você é a mulher mais amada do mundo Eu quero ter você ao meu lado todos os dias Pra gente juntos celebrar esse amor eterno a cada momento Por isso, meu bem, receba milhões de beijos e abraços desse mineirinho que te ama além da vida E é por isso que eu te fiz esta declaração de amor Tão singela Tão doce quanto a nossa paixão que queima em meu coração Te amo demais Agora, meu bem, se inscreve em nosso canal Deixe o seu joinha E declare todo o seu amor nos comentários Nunca se esqueça que eu te amo mais do que tudo Receba, além do meu carinho e da minha paixão Um beijo apaixonado do seu poeta Que te ama além da vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL